A proposta da audiência pública para discutir o projeto foi dos vereadores Claudemir Zanco, Biruba, do PL, Maria Cristina Meira, do PV e Rômulo Fagion, do União Brasil. Representaram o município, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Gerson Mioto, e o procurador jurídico, Leonardo de Bortoli. O projeto prevê parcerias com empresas para resolver problemas pontuais que o poder público não pode atender. Segundo o procurador, o município visa eficiência, economia e qualidade na prestação dos serviços à população. Sabendo as dificuldades da administração pública tem em recursos, em tributos arrecadados ou em recursos que são repassados dos entes federados, seja do Estado ou da União, o município, por exemplo, tendo a necessidade de um investimento imediato, vamos dizer assim, em alguma área de prestação de serviço público que precise ser melhorada, ele tem a possibilidade de fazer uma parceria público-privada. Ao falar na reportagem, Leonardo usou o exemplo da coleta de lixo que poderia ser através de uma PPP. As empresas interessadas, neste caso, apresentam propostas que, de acordo com o projeto, seriam analisadas por um comitê gestor. Escolhe um modelo de estudo e coloca ele em licitação, por meio da modalidade concorrência. As empresas que prestam esse tipo de serviço vêm interessadas nessa licitação e a empresa que se consagrar vencedora, ela terá entre 5 a 35 anos, tudo depende dos estudos que serão apresentados, para trabalhar isso. Então ela vem, faz o investimento necessário, adquire o terreno para fazer o aterro sanitário, adquire os caminhões, contrata as pessoas para fazer toda a coleta do lixo e todo o serviço que precisa ser feito. E a partir disso, a partir do momento que entrar em serviço a contratação, é que o município começa a pagar a empresa. Como que se dá a remuneração? A remuneração pode ser dada integralmente pelo valor arrecadado na taxa de coleta de lixo e também pode ser, em parte, subsidiado pelo poder público. Para os vereadores, a audiência era necessária para dirimir muitas dúvidas que chegaram com o projeto de lei do Executivo. Eu recebi com muitas dúvidas, primeiro porque não tem aqui de que maneira, o que se pretende aqui, digamos assim, terceirizar ou ceder ou destinar, porque a partir da aprovação do projeto, o município poderá, através dessa parceria com a iniciativa privada, também poder cobrar o acesso do cidadão em alguns locais da cidade, que não tem no projeto, precisamos entender. É o estádio, é a arena, é a pedreira, é a terceirização do que diz respeito à indústria, os terrenos para a indústria, ou é a coleta do lixo, que até então não tinha aqui no projeto. Então, a sessão de ontem serviu para isso, para tirar esta dúvida dos vereadores, porque um projeto que vai terceirizar um atendimento do município por 35 anos, eu, por exemplo, não estarei mais aqui no plenário da casa, e daqui 35 anos eu não gostaria de ser cobrado pela população em algo que eu teria votado, que sem saber do que se trata. Depois da audiência, a matéria segue rito normal na Casa de Leis de Pato Branco. Acredito que a partir desta audiência, deva ir para a votação já este projeto de lei, e aí é claro, né, que aí vem no entendimento de cada vereador no plenário da casa em aprovar ou desaprovar, então, o andamento do projeto. Obrigado. Obrigado.